É na poética da vida que a Caritas se constitui com jeito de resistência. Junto com as pessoas mais necessitadas, buscam forças para erguer, andar e lutar ligados por uma solidariedade que ultrapassa o reconhecimento da situação de vulnerabilidade e se coloca a serviço. A Caritas acredita no poder transformador da solidariedade. A Caritas é essa doação incondicional, é esse trabalho de rede onde um mais um a cada dia vai se fortalecendo e se somando para que essa nossa ação chegue realmente até as pessoas que realmente precisam da nossa presença, da nossa ação. E isso tem um resultado muito grande para dentro da rede Caritas, porque nos remete a um monte, a um montante de atividades, de formações, de capacitações e o resultado disso é ver que isso tem grandes frutos na vida do dia a dia das pessoas, com quem nós estamos envolvidos, com quem nós doamos nossos tempos, doamos nosso talento, doamos as nossas vidas, porque é vida doada, é vida transformada. O voluntariado no regional, primeiro ele cotidianamente fortalece a minha espiritualidade e a minha fé, uma fé encarnada, uma fé engajada. O desdobramento desse voluntariado, o desdobramento das ações concretas nas comunidades, no dia a dia, é uma forma de resistir ao modelo imperialista, ao modelo capitalista que se é colocado a todo momento. Por isso, a solidariedade não pode ser pontual, faz-se necessário ter uma consciência solidária a permear o cotidiano, se concretizando como a própria manifestação cultural de um povo. Que a prática do serviço, repleto de solidariedade, seja um exercício permanente para o bem viver. Ser voluntária numa rede como a Caritas Brasileira, em especial na Caritas Brasileira Regional Nordeste 3, é se perceber sonhadora e agente transformadora dessa realidade. Doar generosamente tempo, talento e dons. O amor é a prática concreta, e ser voluntário é utilizar o que temos de melhor e transformar em algo maior, compartilhando com o próximo. As obras desse amor concreto são inúmeras e estão espalhadas pelo chão da Bahia e de Sergipe, territórios ricos em diversidade cultural, onde a Caritas Regional Nordeste 3, de maneira especial. Procura vivenciar a espiritualidade libertadora, na perspectiva de favorecer o diálogo interreligioso e ecumênico. Esta homenagem não é para mim só, é para todos aqueles que juntam, fazem a Caritas em Aracaju, em Alagadiço, em Mocambo, naquelas outras regiões do sertão. O pessoal da Casa de Apoio Bom Samaritano, que muito do meu tempo e do meu amor, é despejado naquela casa. O voluntariado está no coração de toda a igreja. Não dá para fazer o exercício do Evangelho de Jesus que não passe pela uma doação livre, espontânea. Com o espírito de gratidão e reconhecimento, a Caritas valoriza a importância do papel do voluntário para a sociedade brasileira. Por isso, acredita que a sua solidariedade pode transformar vidas, construindo uma sociedade mais justa, igualitária e plural. Nós achamos muito importante celebrar o papel transformador da presença dessas centenas de voluntários que, com a sua ação, faz a missão da Caritas acontecer. A Caritas é uma instituição que me deixa bastante alegre e que me traz bastante experiência de vida. E eu aprendi aqui na Caritas, no dia a dia, na luta em defesa da água, da reforma agrária, da igreja, uma experiência fantástica. E a gente tem o equilíbrio das forças que a gente vive no cotidiano. E por isso mesmo, eu digo sim, eu sou o voluntário da Caritas. Sim, sou o voluntário da Caritas. Sim, sou o voluntário da Caritas. Sim, eu sou o voluntário da Caritas. Acredite na força da solidariedade e venha fazer parte dessa rede. Amém.